E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para o De Praia É uma empresa de bronzeamento natural Aí você vai pensar, natural como? Sim gente, com um só Mas hoje eu vou mostrar cada detalhe pra vocês Vocês vão entender e eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar Eu vim aqui antes só pra poder conhecer como é que funcionava o serviço deles Como é que era ali dentro, como é que seria feito esse tal de bronzeamento natural E achei super incrível, por isso que eu resolvi vir aqui e mostrar pra vocês Vamos lá? Se inscreva no canal Eu brinquei com vocês nas redes sociais Que eu ia usar burka nesse verão Mas então eu resolvi dar uma chance pra mim e para o De Praia Pra quem sabe ter um bronzeamento que vai ficar muito legal Que eu vou parar de reclamar da minha barriguinha pós-tarto Música Música Por isso vocês acreditam que já faz mais um mês que eu gravei tudo isso pra vocês E só agora que eu tô conseguindo parar aqui no estúdio pra gravar e falar pra vocês o que eu achei Então, essa é a minha barriguinha pós-tarto Então, essa é a marca que eu tô Eu não consegui fazer outras sessões Essa marca toda foi dessa única sessão que eu fiz Porque foi assim, ou o tempo não colaborou, depois o neném não colaborou, depois alguma coisa não colaborou No fim, ou agora já tá em janeiro No fim de janeiro eu não consegui voltar lá pra fazer as outras duas sessões que eu tenho combinado com eles Mas enfim Por que que eu achei isso muito legal? Tudo bem, se você quer se bronzear, quer ir até a praia se bronzear Mas não é o meu caso Eu não consigo ir até a praia Eu não sou muito enxergada Ficar o dia inteiro ou várias horas lá na praia Lá no de praia, tá, tem o lugar mais reservado Já eu acho bem mais legal Porque assim, ó Eu não tô muito feliz com a minha barriga pós-parto Eu sou muito sincera com vocês Minha barriga ficou bem estranha Mas enfim Lá é o lugar mais reservado A moça, né Que amando, que cuida da gente lá Mas eu falo só Ela cuida o tempo de cada lado que a gente tá Ela passa para a bronzeadora Tem um soco, gente Que é maravilhoso que ela oferece lá E também ela traz fruta Tudo pra ter aquele momento Ser bom, sabe Ser agradável Além de, né Bronzear Que é o foco principal E todo um cuidado especial que tem Que na praia a gente não vai ter Na praia é hora Reloginho vira Olha, reloginho vira E assim tu passa, né Torrando lá na praia Que eu não gosto Mas, por exemplo A gente foi conversando da Catarina Né Que acompanhou a gente no Instagram Viu Eu usei maiô Porque eu não tinha comprado biquíni ainda Eu só tinha aquele maiô Mas Eu tava lá Com a minha marquinha no biquíni, né Porque eu fiz uma sessão de praia Eu espero de coração Que vocês tenham gostado dessa novidade Como eu disse no início do vídeo Eu fui até lá conhecer E ver essa proposta Se era realmente legal pra nós E eu achei isso muito inovador Pra Rio Grande Tudo que é muito inovador Vai dizer que a gente não fica Com um pezinho atrás Então foi o meu caso Eu fui lá Fui conhecer E achei Seriamente incrível Espero que vocês gostem dessa dica Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau